Fala pessoal, eu sou o Clássico e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Nessa minissérie, com poucos vídeos aqui, nós vamos aprender a criar a base de um jogo de navinha ou shoot'em up Onde nós temos como controlar a nave, o cenário rola automaticamente Nós temos variações de tiro, que é o principal foco dessa minissérie Onde nós temos o tiro simples, tiro triplo e um tiro laser E nós vamos aprender tudo nessas mini-aulas aqui do nosso canal Mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e ajudar Nós temos tido poucas visualizações nos outros vídeos e isso infelizmente mostra que o conteúdo como ele está não tem sido bem recebido Talvez tenhamos que mudar para um formato um pouco mais avançado, com pouca explicação Não é o meu desejo, mas eu preciso do feedback de vocês, tá bom? Então sem mais, considera se inscrever aí, dá aquele like, compartilha para ajudar o crescimento desse canal E vamos para o vídeo Então já estou aqui com a Godot, e se eu testar agora a cena, vocês vão notar que eu consigo movimentar a minha nave Para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo E o cenário já se move automaticamente Eu não vou ensinar a criar essa movimentação básica e nem o cenário Mas se vocês quiserem, se esse vídeo tiver muito like Eu ensino vocês a criar esse cenário automático, que diz crawl automaticamente E não está usando shader, tá? Isso que é legal Então dá para fazer sem shader também Mas eu vou precisar de muito like para isso No vídeo de hoje em si, nós vamos criar apenas o tiro simples E nos outros, os outros dois tipos, tá bom? Mas vamos lá Então eu preciso criar inicialmente um comando para atirar Eu vou em Project, Project Settings, Input Map, já estou aqui E vou adicionar um comando chamado de Shoot, que é atirar Adiciono, clico aqui e adiciono um botão, no caso uma tecla Space, que é a barra de espaço Fecho aqui, e agora eu posso criar a instância que vai ser o tiro Vamos lá Criar uma nova cena, do tipo área 2D E esse área 2D, chamado de Bullet Ele tem que ter alguns outros nós Ele tem que ter uma colisão Collision Shape Uma textura Que vai ser um Sprite Certo? Poderia ser um Animated Sprite Poderia também, mas eu vou usar apenas Um Sprite Simples Collision Nós vamos precisar também de Um Visibility Notifier Para verificar quando ele sai da tela E ser deletado a instância Para não ficar pesado, tá? No nosso jogo E também de um Timer que vamos usar no futuro Nós vamos criar aqui para ficar com a estrutura Pronta Timer Ok Aqui no nosso Texture No Inspetor Nós vamos trazer a textura Da nossa Bala, do nosso projeto Aqui, Laser Bolt Texture Vocês vão ver que já foi criado aqui Vamos ver por enquanto essa colisão E aqui está Só que eu tenho 4 imagens Vou então em Region Habilito Region Vai sumir Só que quando eu habilito Region Aqui embaixo vai aparecer Text Region Eu clico E posso ampliar Para escolher uma região Já até estava escolhido aqui Mas vamos lá Vou fazer do zero Grid Snap aqui Mudo o meu Grid Eu passo para 16 Por 16 E aí Vamos clicar fora Eu clico no ponto E arrasto E a gente vai ficar com a imagem Perfeitamente enquadrada Tá bom? Vamos salvar isso aqui nos Prefabs Como Bullet Perfeito Agora nós precisamos de uma colisão Por isso esse erro aqui Uma forma de colisão Vai ser o nosso Collision Shape Acho que vai servir para a gente aqui Aqui E para cá Vai ser um pouco Bondoso com o nosso Player O tiro vai ser assim Legal Por fim Nós vamos adicionar um Script Ou até a pasta de Script Para fazer esse tiro se movimentar Porque até então Ele é uma imagem estática E não tem movimentação Vamos declarar algumas variáveis Entre elas Direction Que é a direção Inicialmente ela passa a ser um VectorTo.up Porque a direção do nosso jogo É para cima Uma variável Speed Inicialmente como 400 E nós vamos agora criar uma função Process Cadê a função Process Onde eu vou movimentar isso Para isso eu vou usar um método Chamado Translate Que é uma translação Mudança de posição De um lugar para o outro Levando as variáveis Direction Que é a direção Ponto Normalized Para que a coordenada dela Seja compensada Com o aumento de velocidade Vezes Speed Vezes Delta E se nós testarmos agora Voltando aqui no 2D Movendo um pouco para O centro aqui da nossa tela Só para poder visualizar bem isso Ela já vai ser disparada Automaticamente Foi perfeitamente Ok Vamos só voltar para a posição inicial Só que quando isso acontece Ela continua perpetuamente no cenário Isso não é interessante Então aqui no meu Visibility Notifier Eu vou clicar Vou em Node E vou usar o sinal Screen Exited Conectar com o próprio Bullet E falar quando sair da tela No Screen Exited É para dar um Q3 Pronto Terminamos o script do nosso Bullet Vamos adicionar isso agora No Player Para que o tiro seja Efetivamente disparado Então vamos aqui No modo 2D E aqui no Player Já tem uma cena criada Eu vou entrar na cena E adicionar um nó Do tipo Position 2D Que vai servir para Posicionar o nosso tiro Vou chamar de Shoot Spawn Aqui Vocês vão notar Que ele está nesta área E a gente vai só Trazer ele um pouco para cima Que é onde eu quero que dispare Certo E agora Vamos salvar aqui Vamos no script do Player Deixa eu aumentar E vamos criar algumas variáveis Inicialmente Uma variável OnReadyVar Que eu vou chamar de Bullet Bullet Instance Que vai ser igual Um Preload E aqui eu preciso Passar um caminho Eu vou aqui no meu Prefabs E arrasto para dentro Olha só Já trouxe o caminho Certinho E também uma outra variável Que nós vamos usar depois Chamada ShootType Que inicialmente Será como 1 O valor Isso aqui vai ser responsável Por controlar o tipo De tiro Que nós vamos disparar Tá bom? Agora nós vamos aqui No nosso HandleInput Que é o responsável Pela movimentação E também Receber os teclados Nos comandos de teclado E vamos criar Uma condicional If Se Input. IsAction JustPressed Shoot Se a tecla apertada For de atirar Então a gente vai chamar A função Shoot Que é atirar Que não existe Então vocês vão notar Que ao criar isso aqui Eu tenho um erro Que o método não existe E não existe mesmo Vamos criar então aqui Func Shoot Vai ser Primeiro A nossa variável Bullet Não é o Bullet Instance Tá? A nova variável Igual O Bullet Instance Agora sim Ponto Instance Então estou instanciando A cena que foi Precarregada E agora eu preciso Passar A direção E a posição Dessa Bullet Então Bullet Ponto Direction Direção Vai ser igual O que? Igual o nosso Spawn Point Que é o Shoot Spawn Shoot Spawn Ponto Global Position Menos Global Position No caso do Player Então ele vai fazer Um avanço Entre um e outro E depois Bullet Ponto Global Position Vai ser igual O nosso Shoot Spawn Ponto Opa Ponto Global Position Apenas uma vez Tá bom Só que até então Não foi adicionada Agora eu preciso Fazer o Add Child Get Tree Opa Não transforme Get Tree Ponto Get Root Root Ponto Add Child E aqui Entre os parênteses Eu passo A variável Que eu quero instanciar Que é o nosso Bullet Pronto Vamos testar Dá um play aqui na cena E se eu apertar O Space Se tiver tudo certo Ele vai atirar Um tiro apenas Olha só Então já está atirando Muitos tiros Na verdade Mas vocês vão perceber Se eu vou aqui No Remote Deixa eu voltar aqui Na versão Remote Deixar ali Para vocês repararem Olha o chip Aqui está a instância Toda vez que eu atiro É instanciado Mas depois Ela vai ser deletada Tá bom Então é isso Por esse vídeo No próximo vídeo Nós vamos aprender A criar o tiro triplo E no outro O nosso laser Mas eu preciso Do feedback De vocês Tá bom Então enche esse vídeo De curtida Não esquece de comentar Aqui o que tem achado Do canal Dando ideias também Eu quero trazer conteúdos Pelo menos duas vezes Por semana Mas preciso do apoio De cada um de vocês Lembrando também Que o meu Discord Vai ficar agora Na descrição Para quem precisa de ajuda O meu Instagram Também E o meu Padrim Para quem quiser ajudar Por lá Além do mais Aqui do lado esquerdo Do vídeo Fica o QR Code Do meu Pix Para quem quiser incentivar E apoiar financeiramente Este projeto Tá bom Eu já agradeço A todo mundo Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau